Neste momento, nós vamos convidar para o hasteamento das bandeiras ao som do hino nacional pela banda municipal Maestro Ulisses Conceição, regida pelo Maestro Alfredo Colman. Não dá licença, vamos abrir, vamos abrir gente, vamos abrir, 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 eu não, você viu que foi eu? Não, você não já foi. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Música